Saudações, comandantes. O pacote de ajuda deste mês vai te dar água na boca. Um novo conjunto de missões para o King Tiger Capturado. Dois tanques premium de aluguel. Um comandante exclusivo que é um verdadeiro mercenário. E ainda mais bônus. Tá pronto pro pacote de ajuda hotel? O King Tiger Capturado nasceu pra ser rei. Ah, e o conjunto de missões de setembro, você só precisa ganhar e ficar entre os dez primeiros. Dispare, destrua, empurre, ataque, defenda, dispare de novo, ajude os aliados e se proteja. Se vira nos trinta pra ganhar grandes recompensas. Vamos esmiuçar esse pacote de ajuda. Use dois tanques premium por duas semanas. O tanque leve chinês nível 7, o Type 62. E o tanque pesado americano nível 8, o T-34. Se você gostar deles, pode comprar com desconto enquanto o pacote de ajuda estiver ativo. Mas não é só isso. O pacote de ajuda hotel tem mais. Um exclusivo comandante Alex the Hunter Duke, com sexto sentido, faz tudo e com certos. Um dia da conta premium do World of Tanks. Dez missões para x5 XP quando vitorioso. Dois decalques demolidor. Cinco de cada consumível premium. E a medalha marcado exclusiva do pacote de ajuda hotel. Para usar tudo isso, clique em reivindicar oferta na página dedicada do World of Tanks no Twitch Prime. Vincule as suas contas do Twitch Prime e World of Tanks. E clique em autorizar. E foi pra conta. Literalmente. E para o King Tiger capturado, só precisa reivindicar a oferta uma vez, mas separadamente. Agora, aproveita o seu loot. Já tá no jogo? Deslogue e faça o login novamente. Visite o site oficial para maiores informações. Boa sorte no campo de batalha, tanqueiros!